E realizará uma importante visita, porque, nessa visita, o ministro Steinmeier, que é um dos grandes pilares da coalizão que governa a Alemanha, ele virá conversar com o ministro Mauro Vieira a respeito da preparação de uma visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil, possivelmente em agosto desse ano. Essa visita da chanceler Merkel inaugurará um processo de diálogo político de alto nível entre o Brasil e a Alemanha, e é um exercício que a Alemanha tem com pouquíssimos países, isso foi decidido alguns anos atrás, numa reunião da CELAC, entre as duas chefes de governo, e a Alemanha só tem esse mecanismo de diálogo de alto nível com alguns países europeus, especificamente Espanha, Polônia e França, e com Índia, Rússia e China. E o Brasil está sendo convidado, digamos assim, a entrar nessa restrita lista de países com os quais a Alemanha mantém esse diálogo de altíssimo nível. Isso vai significar não apenas, vejam bem, um diálogo sobre temas políticos globais, mas, sobretudo, um engajamento dos dois governos na identificação de importantes projetos de investimentos, etc. Para isso, está previsto que a chanceler Angela Merkel, quando vier ao Brasil, deva trazer um número significativo de ministros alemães para encontros bilaterais com seus homólogos brasileiros. Então, o primeiro objetivo da visita do chanceler Steinmeier é, como eu lhes disse, a questão da discussão da preparação cuidadosa desse processo de diálogo de alto nível político Brasil-Alemanha, em agosto. E, obviamente, também servirá para que os dois ministros tenham um primeiro contato e também tratem de temas da pauta internacional. O chanceler Steinmeier tinha previsto, inclusive, cumprir hoje, em São Paulo, uma programação com autoridades estaduais e uma programação no âmbito da Fiesp, etc. E ele se viu obrigado a, contra agosto, cancelar a vinda a São Paulo, em razão do fato de que a Alemanha, como vocês sabem, inclusive diretamente a chanceler Merkel e o ministro Steinmeier, esteve profundamente envolvida nessas conversações sobre a Ucrânia, que se realizaram em Minsk no dia de ontem. E, como essas conversações se alongaram mais do que o originalmente previsto, o ministro Steinmeier se viu obrigado a cancelar a etapa paulista da visita e estará viajando de Berlim daqui a pouco para chegar diretamente à Brasília na madrugada de amanhã, para cumprir, como ele havia fixado, a programação aqui em Brasília. E isso mostra o grande interesse da Alemanha no aprofundamento da relação bilateral. Mas eu acho que é importante sublinhar alguns números que vocês talvez tenham presente, mas que dão um pouco a importância dessa relação e a importância da Alemanha para o Brasil. A Alemanha é hoje o quarto maior parceiro comercial individual do Brasil, depois da China, dos Estados Unidos, da América e da Argentina. A Alemanha tem aqui no Brasil mais de 1.600 empresas instaladas, investimentos diretos alemães, e em termos de investimentos recentes, só para que vocês tenham uma ideia, a Alemanha está instalando uma fábrica da BMW em Araquari, em Santa Catarina, um projeto de 500 milhões de dólares, um projeto da Daimler-Benz, em Iracemápolis, em São Paulo, também um projeto de 510 milhões, e um projeto da Audi, em São José dos Pinhais, na ordem de 440 milhões, e a Volkswagen ampliou seus investimentos no Brasil para produzir o modelo Golf, também em São José dos Pinhais. Além disso, em termos de investimentos importantes da Alemanha, merece destaque também a construção de uma planta, de um complexo de acrílico da Basf, em Camassari, na Bahia, que vai representar o maior investimento na história da Basf, na América do Sul, e a Siemens confirmou investimentos também da ordem de 1 bilhão no Brasil até 2017. Por isso vocês veem a importância da Alemanha como parceiro para nós. Em termos de valores de comércio, vou assinalar aqui para vocês, e, em 2013, o nosso comércio bilateral se elevou a 21,7 bilhões de dólares. Quer dizer, eu começo nos dois sentidos, e tendo tido um pequeno recuo em 2014, quando se elevou a 20,5 bilhões de dólares. Ainda no processo de preparação dessa primeira reunião do Mecanismo de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível, está prevista, além da visita do ministro Steinmeier amanhã, a visita, em junho, do secretário de Estado, Marcos Edrer, para a finalização da agenda dessas reuniões. Nós temos interesse em aprofundar com a Alemanha o relacionamento e a cooperação em uma série de temas. Por exemplo, na área de infraestrutura. Há conversações entre a Secretaria Nacional de Portos e órgãos alemães, o empresariado alemão, em função do fato de que a Alemanha tem um excelente know-how em matéria de operações de portos. Como vocês sabem, Hamburgo é um dos maiores portos da Europa, e nós temos interesse em aprofundar a cooperação na área de arrendamento de portos, exploração de terminais de uso privado, soluções logísticas de operação de portos. Também há interesse em cooperação na área de pequenas e médias empresas, e, obviamente, isso vai ser um dos temas a serem tratados, não só agora, mas também durante a visita da chanceler Merkel. Outra área que eu acho importante assinalar é a questão da cooperação em ciência, tecnologia e inovação. E, nesse contexto, gostaria de dizer que há um grande interesse nosso em ampliar a cooperação com os institutos de inovação do Senai e a sociedade Fraunhofer da Alemanha, que é a maior organização de pesquisa aplicada da Europa. Também temos interesse em explorar a constituição de um fórum, de uma plataforma de inovação com a Alemanha. E, na área também específica, no campo de ciência e tecnologia, é preciso mencionar a importantíssima participação da Alemanha no programa Ciências Sem Fronteiras. A Alemanha já concedeu 5.850 bolsas no programa Ciências Sem Fronteiras, e é nosso interesse explorar cada vez mais com o lado alemão a questão do estágio de bolsistas do Ciências Sem Fronteiras em empresas alemães, especialmente em empresas que já têm investimentos no Brasil, de maneira que os bolsistas do Ciências Sem Fronteiras possam, eventualmente, continuar a prática em empresas na Alemanha, também aqui no Brasil, em empresas alemães instaladas no Brasil. Também estamos negociando a assinatura de um memorando de entendimento sobre programa de férias e trabalho, que permitirá a estudantes dos dois países eventualmente poder fazer estágio num ou noutro país durante períodos de férias ou afastamentos. Estamos também conversando sobre outros projetos na área de investimentos, que, obviamente, vão ter que ser maturados. E eu queria dizer que, durante a visita do ministro Steinmeier amanhã, apesar de ser concentrada em um único dia, ele vai trazer na sua delegação representantes do empresariado alemão e terá, além da reunião que manterá com o nosso ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, ele tem previsto também um encontro com o novo ministro titular do planejamento, Nelson Barbosa, porque é de grande interesse do lado alemão conhecer não só a nova equipe econômica, mas também conhecer os planos de investimento do Brasil. Então, o ministro Nelson Barbosa vai ter a oportunidade de ter um encontro com o ministro alemão, acompanhado de representantes de governo e do empresariado alemão. Obviamente que, na área política, estrito-senso, a visita ocorrerá num momento especialmente importante, porque permitirá ao ministro Mauro Vieira conhecer em primeira mão os resultados dessa longa reunião de Minsk, ocorrida ontem, a respeito da situação da Ucrânia, onde o ministro Steinmeier e a chanceler Merkel foram protagonistas importantes. Como vocês sabem, a Alemanha tem um grande interesse em procurar facilitar um diálogo entre as partes envolvidas e tem sido muito ativa nesse processo. Vale recordar que a chanceler Merkel e o presidente francês François Hollande estiveram em Moscou no domingo passado em conversas com o presidente Putin e conseguiram a anuência do lado russo para a realização dessa reunião de chefes de governo em Minsk, realizada ontem. E, obviamente, o ministro Steinmeier poderá dar uma informação mais recente a respeito do que foi resolvido. Outros temas da pauta, evidentemente, serão situações, digamos, de crise no cenário internacional. É previsível que os dois ministros conversem também a respeito do andamento da questão da negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Como vocês sabem, o Mercosul já finalizou a sua oferta e está aguardando uma manifestação do lado europeu a respeito da finalização da oferta europeia, porque, enfim, há necessidade de que sejam trocadas essas ofertas dos dois lados. Até agora nós não temos uma indicação clara de quando poderá ocorrer essa troca de ofertas, mas estamos aguardando e consideramos que a Alemanha, de novo, é um parceiro essencial nesse processo de finalização da oferta da União Europeia. No tocante às relações bilaterais, como eu lhes disse, eu acho que as relações com a Alemanha podem ser caracterizadas de exemplares. São relações onde não há nenhum contencioso, não há problemas de nenhuma natureza. Evidentemente que há o interesse de aprofundar determinados temas, por exemplo, questões relacionadas com investimentos, facilitação de comércio, etc. Sabemos que há um interesse do lado alemão também em eventualmente discutir um possível acordo para evitar dupla tributação, então todas essas questões estarão na pauta, mas o importante é assinalar que se trata de uma relação extremamente importante, de um parceiro que tem pelo Brasil um apreço muito especial e um parceiro que está presente no Brasil há muitos anos. Obviamente, é desnecessário dizer, não só em função da importante presença da imigração alemã no Brasil, mas através também da presença de investimentos, que são dos mais antigos, desde o início da industrialização brasileira. A Alemanha está presente aqui, que foi a primeira empresa a se instalar com a produção de automóveis, com a Volkswagen, etc. E hoje, como eu disse antes, eles têm mais de 1.600 empresas nos mais variados campos, investindo ativamente no Brasil. Então, é do nosso interesse, evidentemente, fortalecer e ampliar cada vez mais essa relação. Num outro campo, vocês sabem que Alemanha e Brasil trabalham, digamos, conjuntamente, tanto no âmbito das Nações Unidas, onde apresentaram resoluções sobre a questão do respeito à privacidade na era digital, quanto no Conselho de Direitos Humanos. E agora mesmo, Brasil e Alemanha estão negociando a apresentação de uma importante resolução no âmbito do Conselho de Direitos Humanos para, digamos assim, propor o estabelecimento da figura de um relator especial sobre a questão do direito à privacidade. E é uma questão muito importante que dá seguimento àquilo que foi apresentado no contexto da Assembleia Geral em Nova Iorque. E nós queremos que seja estabelecida uma relatoria especial sobre promoção e proteção do direito à privacidade na era digital, com um mandato suficientemente claro que permita o exame de todas essas questões relacionadas com a proteção à privacidade. de todas as questões poderão também estar incluídas dentro das conversações políticas uma troca de opiniões a respeito de situações regionais na Europa e na nossa região. Outro tema também, a Alemanha, como sabem, está envolvida diretamente nas negociações com o Irã sobre o programa nuclear iraniano. A Alemanha é o mais um, esse programa do P5 mais um nas negociações com o Irã e, obviamente, também será do nosso interesse ouvir o lado alemão a respeito do andamento dessas negociações. e, obviamente, também estarão incluídos na pauta temas como meio ambiente, objetivos de desenvolvimento sustentável, situação no Oriente Médio, etc. Mas, eu repito, o mais importante é que, nesta visita do chanceler Steinmeier, para além de ele ter um primeiro contato com o ministro Mauro Vieira, os dois ministros balizarem bem a preparação desse importante encontro que vai ocorrer em agosto no Brasil com o deslocamento da chanceler Angela Merkel e vários ministros do gabinete alemão para uma primeira reunião de aprofundamento das relações e dos investimentos entre os dois países. Eu vou ficar por aqui, enfim, me coloco à disposição de vocês para perguntas a respeito da visita, enfim, dos temas, etc., mas assinalando a importância realmente dessa visita, porque, como eu disse, o chanceler Steinmeier é um dos grandes pilares da coalizão que governa a Alemanha. Ele é chanceler, ele é ministro exterior da Alemanha pela segunda vez, já foi ministro de 2005 a 2009, é um político respeitadíssimo no âmbito alemão e o que é muito importante é que, apesar de ele ter tido uma semana particularmente difícil, porque ele esteve envolvido em todas as negociações a propósito da situação da Ucrânia, ele fez questão de confirmar a vinda ao Brasil, ainda que tenha tido que reduzir a passagem por São Paulo, o que é uma demonstração da importância que ele atribui a relação bilateral. Ok? Certo. Está bem. Ok. Ótimo. Abaixadora Lisandra Paraguaçu do Estadão. O senhor falou em algumas áreas que o Brasil tem interesse, principalmente na questão de portos, ciência e tecnologia. São duas perguntas. Primeiro, eu queria saber se tem previsão de que já na visita da América eu tenho algum tipo de acordo assinado. E, além de portos, que é uma área que o Brasil talvez comece questão de concessão e tal, que outras áreas que o Brasil gostaria de, que acha que a Alemanha pode atrair investimento da Alemanha, que seja importante para nós? Obrigada, Lisandra. Como eu disse, eu acho que a Alemanha, em função do seu desenvolvimento econômico, é um país que tem, obviamente, imensa capacidade de oferta de cooperação. Eu identifiquei apenas uma, em portos, mas, na verdade, a Alemanha teria capacidade para participar de diferentes projetos de infraestrutura. A nossa intenção é trabalhar ativamente, e nós vamos estar dentro do governo realizando uma série de reuniões interministeriais de preparação desse diálogo de alto nível em agosto, justamente com o objetivo de que esse diálogo produza resultados muito concretos com identificação de projetos específicos. Eu acho que você sabe, Lisandra, que entre Brasil e Alemanha existem já uma série de mecanismos. Nós temos, por exemplo, a Comissão Mista Brasil-Alemanha, o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que reúne empresários dos dois países, etc., o último dos quais realizou-se em Hamburgo na segunda metade do ano passado. Então, já há toda uma série de mecanismos em vigor em termos que promovem diálogos empresariais, etc. Agora, esse diálogo de alto nível e com a vinda de vários ministros alemães, etc., o engajamento também de ministros brasileiros, visa precisamente a identificar e anunciar projetos concretos em diferentes áreas. Entendeu? Sim, por favor. Nessas conversas já com a Alemanha, da parte deles, quais são os interesses primordiais no Brasil, na parte econômica de projetos, de investimentos? Olha, o interesse deles, no fundo, é, enfim, como eu disse, eles vão ter uma reunião amanhã, além do ministro Malveira com o ministro do planejamento, para conhecer justamente projetos de investimentos em que a Alemanha possa participar mais diretamente. Eles não têm grandes demandas, eles estão investindo sem problemas, no caso do Brasil. Eu acho que uma questão que volta e meia vem a baila, é a questão da negociação de um eventual acordo sobre dupla tributação. E aí, evidentemente, haverá que negociar, enfim, eventualmente, aproximar posições, porque nessa negociação é importante que haja parâmetros muito claros em matéria da fonte, do local de tributação, que ao Brasil interessa que seja o Brasil, e à Alemanha interessa que seja o local de origem das empresas, etc. Mas isso é um tema que, obviamente, vai ser objeto de conversações, de negociações. Mas, no mais, eu acho que o interesse deles, realmente, é o de explorar novas áreas de investimentos e não há, repito, nenhum contencioso específico na relação bilateral. O que nós esperamos é que a Alemanha, de certa forma, use o seu peso específico no âmbito da Comissão Europeia para que se agilize o processo de formatação, digamos assim, da oferta europeia para um acordo Mercosul-União Europeia. Mas não há, repito, nenhum tipo de contencioso econômico-comercial nas relações entre os dois países. do Brasil. O que é que é bom, isso é você que está dizendo. O que eu disse é o seguinte, eu acho que eles têm interesse em conhecer os membros da nova equipe econômica, o que é natural, numa visita desse nível e procurar estabelecer um diálogo mais direto, pessoal, entre o lado alemão e o lado brasileiro. Embaixador, oi, eu sou Mariana Mainente, do Brasil Econômico, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. A minha pergunta para o senhor é sobre essa questão do acordo com a União Europeia que a gente teve aqui nos últimos dias, uma aproximação muito forte da Argentina com a China. De alguma forma, esses acordos bilaterais da Argentina com a China, eles não podem atrapalhar essa negociação? Porque o Brasil vem perdendo mercado na Argentina e a União Europeia também. Bom, esse tema foge completamente ao escopo da nossa conversa aqui. eu realmente devo dizer que não é que eu não queira nem possa responder, mas eu não acompanho diretamente nem a área do Mercosul nem as relações com a Argentina. Eu sei que o ministro Mauro Vieira está regressando de uma viagem a Buenos Aires e, obviamente, acho que ele poderá certamente, eventualmente, mais adiante falar a respeito dos entendimentos com a Argentina. Mas o que eu posso dizer é que, do nosso ponto de vista, a oferta do Mercosul está fechada. Há uma situação em que os dois lados procuram ter indicações sobre o cumprimento de parâmetros para a apresentação da oferta, em termos de cobertura de produtos, etc. Nós já indicamos, mais de uma vez, inclusive, a própria presidenta da República, que a oferta do Mercosul foi finalizada e que nós estamos prontos a fazer uma troca de ofertas. O que deverá ser assinalado ao ministro Steinmeier é que nós contamos com a ação da Alemanha para que se finalize esse processo de preparação da União Europeia para que possamos efetivamente trocar as ofertas. Depois, se for o caso, negociaremos, mas o que não dá é para ficar numa situação em que nós temos uma oferta pronta para ser apresentada e o lado europeu ainda não manifestou, digamos assim, a disposição de apresentar a sua oferta. Ok? Alô, embaixador Flávia Ribas da Doitvelle, Serviço Brasileiro da Doitvelle. Doitvelle. Isso. A equipe lá de Bontene, e é uma informação de que o ministro iria também, teria alguma agenda no Rio de Janeiro. Queria confirmar se tem alguma, além da visita à Brasília, tem alguma agenda possível no Rio. Que eu saiba, não, o ministro tinha previsto ir a São Paulo, cumpriu uma agenda hoje que, como eu disse, infelizmente não foi possível em relação do atraso nessa reunião de Minsk. E a última informação que nós temos é de que ele estará partindo daqui a pouco, que ele teve que regressar a Berlim, partindo daqui a pouco de Berlim, mas diretamente para Brasília. E, de Brasília, ele deverá seguir para outro país. Então, aqui na região, ele deve viajar ao Peru. Então, eu não creio que haja espaço para uma ida ao Rio de Janeiro, a não ser que toda a programação tenha sido mudada, mas, em princípio, ele partiria amanhã à tarde de Brasília direto para Lima. E outra pergunta? Sim, eu acho que sim. Outra pergunta é em relação a esse encontro que vai ter em agosto, o senhor falou da possibilidade de virem outros ministros alemães se encontrarem com seus homólogos brasileiros. Que ministros, existe alguma, já, isso vai ser definido agora, ou já tem alguma pré-definição? Não, nós temos uma indicação preliminar dada pelo próprio lado alemão. É muito provável que a chanceleria Merkel se faça acompanhar de ministros da área econômica, da área de meio ambiente, enfim, de áreas que têm a ver com, não só com a relação bilateral, investimentos e cooperação, etc., a área, por exemplo, de ciência e tecnologia, etc., mas também com áreas em que os dois países podem ter um diálogo cada vez mais aprofundado, como o meio ambiente, tendo em vista a realização da Copa em Paris no final do ano, etc. Então, nós não temos ainda a lista definitiva de ministros, mas, obviamente, vemos com muito bons olhos o fato de que, em primeiro lugar, que tenha partido do lado alemão, da própria chanceler Merkel, a ideia de fazer com o Brasil este tipo de exercício que, como eu disse no início da minha apresentação, eles têm com pouquíssimos países. Fora da Europa, eles só têm esse exercício com China, Índia e Rússia, entende que eles tenham decidido fazer isso com o Brasil, e que, neste exercício, ela traga ministros do gabinete, entende, para um diálogo direto com seus homólogos brasileiros. Ou seja, é uma maneira de você construir um outro tipo de relacionamento muito mais intenso, em que as pessoas possam futuramente pegar o telefone, falar-se de viva voz, já tendo-se conhecido, etc., e levar adiante projetos. isso é uma coisa extremamente importante e nos satisfaz muito que seja o Brasil escolhido para esse tipo de exercício que a Alemanha não mantém com muitos países. Embaixadora Ana Gabriela Salles da TVNBR, Voz do Brasil, só uma questão de agenda mesmo, o senhor pode confirmar que horários o ministro alemão vai se encontrar tanto com a presidenta Dilma quanto com o ministro Vieira? Olha, em princípio, está previsto o encontro com a presidenta às nove da manhã e com o ministro Mauro às dez. Lá no palácio com o presidente e aqui. É. Ok. Depois do encontro com o ministro Mauro Vieira. Ok. Obrigado. Eu que agradeço. Espero que tenha sido claro aí na apresentação e que vocês tenham elementos aí para, pelo menos, obviamente, sem prejuízo de amanhã terem mais informações, mas pelo menos terem já uma informação de background para essa importante visita. Foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.